Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar os nossos conteúdos. Bom, agora que você já se inscreveu e já tocou o sininho, vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo, pessoalzinho, nós vamos ver aqui, olha só, 30 modelos de unha Indie. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas Indie quer dizer independente e é um estilo para você apostar no visual. As unhas Indie, que no nosso bom português quer dizer independente, são uma forma divertida e diferente de pintar as unhas. Elas são compostas por desenhos coloridos, criativos e com uma estética fluida e sem muitas regras. Esse estilo de new art tem feito sucesso nas redes sociais e para não ficar de fora dessa tendência, vamos conferir aqui a sequência de inspirações. E já vamos colocando aí para vocês a primeira, que é as unhas que tem a ver com uma pegada bem divertida, como vocês estão vendo, não segue realmente uma regra. A segunda, você pode brincar com diferentes opções, depois também apostar em desenhos abstratos ou em alguns muito coloridos. É claro que as unhas tie-dye não ficaria de fora desse estilo e nem também a nossa querida e amada francesinha colorida. Uma new art em cada unha é sempre um sucesso e traz uma estética colorida e também bastante criativa. Aliás, criatividade tem tudo a ver com as unhas Indie. Você já percebeu que não existe regra, não é mesmo? Então, o importante é você se soltar e criar as melhores artes. As suas unhas podem ter diferentes tamanhos e formatos, não tem problema. O que acha dessa inspiração de carinhas felizes aqui? Me conte aí no comentário. E por falar em felicidade, que tal uma unha bem romântica? Aqui nós vemos também o Ying e o Yang, que é uma boa opção e que está em alta. Assim como a unha de vaquinha, um grande sucesso. E você pode adaptar a tendência do seu jeito. Para unhas Indie, se jogue nas cores e se divirta com tons e formas. Olha só que opção bem legal esta aí com esmalte neon. Os desenhos de fogo também parecem arrasadores. E nessa, o que dizer da clássica florzinha? A junção de uma delicadeza e estilo conquista o coração de qualquer um. Vocês aí não concordam? Como sempre, adaptações são sempre bem-vindas. Vale tudo nas unhas Indie, porque elas são cheias de atitude e charme. Elas são perfeitas para quem quer se expressar através das unhas. E aí, você está pronta para se jogar nessa tendência? Use e abuse das inspirações de unhas Indie e divirta-se muito aí na sua casa, tá bom? Pessoalzinho querido, chegamos ao fim do nosso vídeo. E você que chegou até aqui comigo, aproveite agora, deixa aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. E aproveita para deixar também o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!